Olá, tudo bem? Melhoramente um filme apassionado na secção da tarde é o filme A Última Escapada, um filme de 2020, um filme de romance, drama e comédia. Jack Bross é separado de sua amada na casa de repouso, onde vive. O filme revoltado, ele se une a um grupo de veteranos de guerra e que também mora no local para A Última Escapada em direção às suas realizações pessoais. A Última Escapada, o filme custou 46%. A Última Escapada, o filme teve crítica de 46% no site relatamatórico, site crítica, 46%. A Última Escapada é um filme que estreou em 2020, um filme de romance, drama e comédia. Você curtiu essa notícia. Até a próxima. E tchau.